Isso é meu mano PH, caralho! Mano é foda! Os melhores PJs estão aqui! Do outro lado! Se rindo! Por que? Nois! Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dá pra mim Pensou-me, pensou-me, pensou-me Toma-toma-toma-toma-toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma 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 Toma, toma, toma